Não faz então, tá bom, ó. Eu vim na farmácia aqui, ó, eu não posso fazer a entrega porque elas não querem me passar o QR Code, ó. Tô aqui com o pedido, ó, eu tenho... Não, moça, aqui é o seguinte, moça, desculpa, eu preciso só do QR Code, é só isso que eu pedi pra ela, senão eu perco a entrega, que eu tenho um tempo, ó. Você pode ver aqui, moça, se quiser. Ó, 1h39, 1h37, eu já tô aqui há uns 3 minutos e ela não consegue me dar o QR Code, ela falou que eu tenho que esperar atender. Vou esperar ela vir aqui, ó, que ela falou que não vai me entregar o pedido, certo? Vou reportar isso pro iFood. Ó, retirar um pedido aqui na drogazil pra mostrar a diferença de atendimento aqui, ó. Tá marcando que tá pronto, né? Igual lá na outra tava. Vamos ver. Oi, moça, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu tô com o pedido do iFood, o 6745. Vou mostrar a diferença de... De atendimento daqui pra outra. Isso. Famílias, né? Posso dar a saída? Pode, né? 6745, né? Isso. Peraí, só quando eu dou a saída aqui mostra o nome, ó. Tá, Miris. Tá bom? Precisa assinar, né? Por favor. Você pode segurar, moça, por favor? Eu só tô gravando aqui, moça, pra mostrar a diferença de atendimento de uma farmácia pra outra. Peguei numa farmácia ali... Mano, fui maltratado, viu? Mas a mulher até me xingou, mano. Porque você precisa do QR Code, às vezes, pra dar cheguei. Aí eu fui pedir pra mulher, ela tá atendendo alguém. Eu falei, moça, eu só quero o QR Code. Mano, me esculachou, tá ligado? Me xingou. Mas tudo bem, muito obrigado, moça. Só pra gravar, se alguém me perguntar, eu falo a diferença que é. Porque aqui vocês sempre me tratam bem. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Pra você também.